Música O governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa projeto de lei complementar que trata da remuneração mínima de 5 mil reais para quem integra o Magistério Público Estadual e que tem ensino superior. A presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, comemorou a medida, mas alertou para o trabalho que vem sendo realizado na Assembleia Legislativa. Nesta casa existe uma comissão própria de estudos do plano de carreira e que o envio desta PEC não substitui o trabalho desta comissão que quer garantir uma remuneração decente e justa e necessária para todos os trabalhadores da educação do quadro público do Magistério Estadual. Carminati também falou sobre a reforma da Previdência. Ela destaca que os professores serão prejudicados com essas mudanças, inclusive os aposentados. O que nós estamos acompanhando é que os professores aposentados terão uma alíquota de desconto que não existe hoje. Lembrando aqui que tanto os aposentados quanto os da ativa estão há anos sem ter reajuste sequer da inflação. Então a reforma da Previdência nos preocupa principalmente pela alíquota dos inativos, mas também por aumentar o tempo de transição, a idade e o tempo de contribuição. A deputada pediu para que os servidores acompanhem os trabalhos da reforma para que ela seja justa. É o seu futuro, a sua vida profissional que está em jogo. Eu entendo que a reforma da Previdência precisa ser justa. E desta forma nós vamos nos posicionar na defesa da educação e do serviço público como um todo. O que é o seu futuro, o seu futuro, o seu futuro, a sua vida profissional que está em jogo.